As vias bioquímicas trabalham substituindo as vias bioquímicas naturais do corpo. Todos os caminhos do corpo estão interconectados, e manipulando um, você estará afetando outros. Exemplos disto são os terríveis efeitos colaterais encontrados com o Vioxx e Celebrex, incluindo o aumento do risco de ataques cardíacos, vestígios químicos e coágulos de sangue. A única maneira pela qual podemos ter a certeza de evitar efeitos colaterais imprevistos é trabalhar com a natureza, não contra ela. Na natureza, o processo de inflamação é controlado através de gorduras e óleos em nossa dieta. Certos óleos e gorduras aumentam a inflamação, e outros a diminuem. Felizmente, a natureza nos forneceu a planta Serenoa Repens. Óleo de Serenoa inibe as vias da inflamação, chamadas Lipoxigenase e Ciclooxigenase, de forma mais eficaz que os produtos farmacêuticos. Vamos passar agora para a circulação. Como lidar com problemas circulatórios? Há duas principais questões para resolver, e elas são viscosidade do sangue e placa. Viscosidade do sangue refere-se à espessura do sangue, e isto surge na forma de coágulos. Nós precisamos de coagulação, devido a possíveis ferimentos. Mas quando o sangue torna-se espesso demais, coágulos de sangue começam a se formar nas artérias e veias. Eles podem diminuir o fluxo de sangue, causando fadiga e ataques cardíacos. Felizmente, a Serenoa e beta-citosterol inibem a formação de plaquetas, que são os coagulantes do sangue. Vamos para a segunda questão levantada, a da placa. Elas são os bloqueios que crescem dentro das artérias, causando obstrução do fluxo de sangue. Estudos científicos têm demonstrado que o beta-citosterol ajuda na remoção de gordura diretamente na placa arterial. Muitas pessoas pensam que tudo o que precisam fazer para cuidar da circulação é manter seu colesterol baixo. A verdade é que não é a gordura no sangue que faz com que ocorra ataque cardíaco, mas sim a gordura em forma de placa. Mesmo com a diminuição do colesterol, o que pode ser observado com o exame de sangue, a verdadeira solução é reduzir a placa de gordura e manter o sangue fino. E com esse mesmo exame, o beta-citosterol também pode ser clinicamente demonstrado como auxiliar na redução de triglicerídeos e colesterol LDL. Função imune é a segunda questão que iremos abordar nesta sessão. Enquanto a maioria das pessoas acredita que um sistema imunológico mais forte é um sistema imunológico melhor, a verdade é que precisamos de um sistema imunológico forte e equilibrado. Uma pessoa que sofre de alergias tem um sistema forte, mas ainda assim um desequilíbrio do sistema imunológico. E se alguém sofre de uma doença autoimune, também tem um sistema imunológico forte, mas desequilibrado. Para entender o conceito de equilíbrio imune, comparamos o sistema imunológico de uma pessoa à segurança interna e externa de uma boate. Nesse local, há porteiros e seguranças. O trabalho do porteiro é permitir a entrada de determinadas pessoas. O trabalho dos seguranças é retirar qualquer um que comece a causar problemas. Para a boate operar em ordem e com sucesso, deve haver um equilíbrio entre os porteiros e os seguranças para manter o local funcionando sem problemas. Em contrapartida, se os porteiros são muito agressivos e os seguranças demasiado passivos, ou vice-versa, a boate terá problemas. Vamos observar o primeiro cenário. Porteiros excessivamente agressivos e seguranças passivos. Sendo o porteiro excessivamente agressivo, clientes bons serão barrados na entrada da boate. Com seguranças passivos, quem chegar e em seguida causar problemas não será removido. Este tipo de desequilíbrio imune é semelhante a uma pessoa com alergias contínuas e resfriados. O porteiro excessivamente agressivo, reagindo aos clientes que não são um problema, é análogo a uma pessoa alérgica a coisas como pelo de gato ou ervas, elementos que não ameaçam realmente a sua saúde. Seguranças passivos, deixando os clientes ficarem bêbados e causarem problemas dentro da boate, são análogos a um sistema imunológico fraco em relação às células naturalmente destruidoras, incapazes de se livrar de infecções e de células cancerosas. Agora vamos dar uma olhada no segundo cenário. Porteiros passivos e seguranças excessivamente agressivos. Com um porteiro passivo, qualquer um pode entrar no clube. Com seguranças excessivamente agressivos, clientes pacíficos e valiosos são atirados para fora, e lutas entre os seguranças e as pessoas na boate inevitavelmente ocorrerão. Este tipo de desequilíbrio imune é como uma pessoa com um problema autoimune. Seguranças excessivamente agressivos, lutando com clientes pacíficos que não estão fazendo nada. Isto é análogo a uma pessoa cujo sistema imunológico está se atacando, como no caso de artrite reumatoide, lúpus ou MS. Você pode ver agora que antes de tentar reforçar um sistema imunológico, primeiro deve-se equilibrá-lo. Às vezes, reforçar um sistema imunológico causa somente coisas piores, aumentando respostas alérgicas e autoimunes. Felizmente, o beta-citosterol tem a capacidade única de equilibrar o sistema imunológico. Porteiros e seguranças, por assim dizer. É esta capacidade do beta-citosterol em equilibrar o sistema imunológico que lhe dá a sua capacidade aparentemente mágica de auxiliar em uma grande variedade de desordens imune. Saúde feminina A última questão que iremos abordar é a da saúde feminina. Baseado em tudo o que discutimos na primeira parte desta apresentação sobre a próstata, pode-se ter uma surpresa ao saber que os ingredientes do endosterol também são benéficos para a saúde feminina. Na verdade, Serenoa Happens tem uma longa história de uso por homens e mulheres. Ela tem sido usada para aumentar a libido das mulheres, no aumento do fluxo de leite em lactantes, para regular o ciclo menstrual e condições inflamatórias pélvicas, incluindo salpingite e dor de ovário, para aumentar o peso do útero em mulheres pós-menopáusicas e também no alívio das infecções urinárias e retenção de fluidos. Todas as seis causas de problemas de próstata discutidos na primeira parte desta apresentação têm suas contrapartes femininas. As mulheres experimentam problemas hormonais, câncer, deficiências minerais, toxicidade, calcificações e infecções da mesma forma que os homens. E assim, elas precisam, bem como eles, encontrarem maneiras de lidar com estas questões. Os desequilíbrios hormonais, mesmo em homens, causam feminização, problemas de próstata e câncer de próstata. Em mulheres, causam PMS, disfunções de útero e ovário e câncer de mama. Bem, isso nos leva ao final desta apresentação. Começamos falando sobre um produto para a próstata. Continuamos tratando sobre circulação, inflamação e desordens imunes e terminamos por discutir a saúde das mulheres. Essa é uma das coisas agradáveis em se trabalhar com ingredientes naturais. Em vez de obter efeitos colaterais inesperados, você obtém benefícios colaterais inesperados. Solucione um problema e você acabará solucionando muitos outros que nem imaginava estarem relacionados. Se você quer aprender mais sobre o endosterol ou qualquer um de nossos produtos de saúde, por favor visite nosso site. E aí 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 E aí